Oi, 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 galerinha. Como estão vocês? Tudo tranquilo? A professora tá aqui hoje gravando essa aula, porque à tarde nós temos uma reunião lá na escola e hoje a nossa aula, então, é de língua portuguesa. Vamos lá, a nossa apostila. Vamos lá, vamos lá. Certo? Normalmente uma ação no passado, algo que já aconteceu, né? São os verbos conjugados, então, aí na terceira pessoa, tá? Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Observe as palavras, deixa eu aumentar aqui o tamanhinho, né? Tá muito pequenininho. Observe as palavras a seguir, retiradas do texto instrucional que você leu lá em cima, né? Na aula passada. E circule a letra final de cada uma delas. Então, nós temos o papel, que termina com L, central e oval. As três palavras têm terminação com L. Então, com que letra essas palavras terminam? Terminam com a letra L. Essa letra representa o mesmo som de qual outra letra? Então, ela representa o mesmo som da letra U, né? Jornal, central, oval. Então, se a gente não cuidar, às vezes a gente até escreve com U, né? Então, essas terminações se escrevem com L, mas tem som de U. Olha que legal. Aí, aqui a gente tem alguns exemplos. Observe as imagens e escreva o que elas representam. Dica. São palavras terminadas com L ou U. Chapéu, termina com U. Ê, U, parece que você não vê, hein? Deixa eu apagar aqui. Termina com U. Funil, né? Tem som de U, mas termina com L. Caracol, tem som de U, mas termina com L. Canguru, termina com U. Sol, termina com L. Pica-pau, termina com U. Girassol, termina com L. Cacau, termina com U. E túnel, termina com L. Vamos copiar aí, certo? Aí, aqui nós temos mais exemplos. Agora, compete as palavras a seguir com a letra L ou com U. Anel, termina com L. Morreu, ó, o verbo morrer no passado, né? Algo que já aconteceu, termina com U. Perdeu, o verbo perder no passado, algo que já aconteceu, termina com U. Lençol, termina com L, mas tem som de U. Correu, verbo no passado, né? Que já aconteceu, terminação com U. Pediu, vem do verbo pedir, está no passado, uma ação que já aconteceu. Varal, termina com L. Acordou, que é algo que já aconteceu, né? O verbo de uma ação no passado. Jornal, termina com L, mas tem som de U. Papel, termina com L, mas tem som de U. Aprendeu, um verbo, né? No passado, com ação no passado. Funil, termina com L, tem som de U. Sal, termina com L, no som de U. E conheceu, o verbo conhecer, com a ação que já aconteceu, ou seja, uma ação no passado. Na atividade anterior, você percebeu que as palavras que completou com a letra U indicam a ação. Essa ação acontece no passado, no presente e no futuro. Então, são verbos, né? Palavras, terminação de U, de verbos que estão com a ação no passado. Coisas que já aconteceram, uma ação que já aconteceu. Então, morreu, perdeu, correu, pediu, acordou, aprendeu, conheceu. Todas as ações que já aconteceram, tá? Cinco. Observe as seguintes palavras e explique o significado de cada uma. Então, mel, escrita com L, e meu, escrita com U, né? Então, elas pertencem a classes gramaticais diferentes, né? Meu é um pronome, tá? E mel é um substantivo. Mel é o néctar produzido pelas abelhas. Mel é um pronome, tá? Então, mel é um substantivo e mel é um pronome, certo? Então, seria o exemplo assim, este livro é meu, meu com U, ele me pertence, algo que me pertence, certo? É um pronome, é meu. E mel, então, o mel é produzido pelas abelhas, né? Mel é o néctar que as abelhas produzem, né? É um substantivo, tá? Então, a respostinha está aqui, ó, do ladinho, da número cinco. Vocês podem estar copiando. Copia essa parte e essa parte de baixo. Não precisa copiar essa parte que não está marcada. Descubra outro par de palavras faladas de forma parecida, mas diferentes na escrita. Com a letra L no final e outra com a letra U. Então, tem sol e sou, né? Tem mal e mal com U. Viu e viu com U, tá? Então, esses aqui são exemplos, então, de palavras, né? Que também são, tem a grafia diferente. Um é final com L, outro é final com U, né? Mas tem sons parecidos, tá? Lá na página 211 da apostila de vocês, no material de apoio, vocês têm palavrinhas lá. Recorte as peças do encarte e combine as formas iguais para formar palavras escritas com L ou com U no final. Em seguida, escreva aqui as palavras descobertas. Aqui tem alguns exemplos, tá? Que vocês podem formar com as palavrinhas que vocês vão encontrar lá na página 211. Vocês vão juntar e formar palavras, tá? Pincel, anzol, bacalhau, barril, farol, mingau, quartel, roxinol, laranjal, pardal, degrau, bambu, carretel, sinal, pardal, troféu, gentil e terrível. Ó, pardal repetiu aqui, ó, duas vezes, né? Tá? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Você vai ler agora um texto criado para a encenação teatral. Aprendizes de Pinóquio. Meninos e meninas no pátio da escola conversando. Número 1. Eu sou o menino mais corajoso desta rua. 2. Que nada. Eu que sou. 1. Vai falar novamente. Pode-se notar que cada fala de personagem tem um travessão. O travessão, ele vem para representar a fala dos personagens, tá? Um dia eu vi uma aranha gigante sobre minha cama e nem me assustei. Só isso? Outro dia, um ladrão foi roubar o celular da minha mãe. Eu pisei no pé dele e ele fugiu dali correndo. Ele levou o celular dela? Levou nada. Tomou foi um susto danado. Isso sim. Quando passei férias na roça, eu matei uma cobra deste tamanho. Sozinho? Meu tio me ajudou um pouco, mas fui eu que lutei com ela. Um dia na praia, eu nadei tanto, mas tanto, que quando percebi, estava em alto mar. Lá uma baleia me engoliu. Até parece. Como você saiu da barriga dela? Fiz cócegas lá dentro e ela me espirrou. Juro. Minha mãe viu tudo. Ela pode contar para vocês. Outro dia, eu salvei um menino que tinha caído dentro de uma caverna cheia de morcegos. Ele me chama até hoje de Batman. Nossa! Vocês mentem demais. Não sei como o nariz de vocês não cresce. Então, aí, né, um contando uma história e o outro querendo ser mais corajoso, né? Eles estavam disputando aí quem é o mais corajoso. E por isso, lá em cima, fala assim, aprendizes de Pinóquio, porque eles estão inventando histórias, né? As histórias não são verdadeiras, tá? Então, o Pinóquio é um personagem aí, criado pelo escritor Carlo Calodi. É um boneco de madeira que fala e tem características. E o péssimo hábito de mentir. Seu grande sonho é se tornar um menino de verdade, tá? Então, os meninos aí estão tentando impressionar, né? Um contando uma mentira maior que o outro. Por isso, estão imitando o Pinóquio. Releia este trecho de Aprendizes de Pinóquio e responda as questões. Meninos e meninas no pátio da escola conversando, né? Então, as crianças estão ali no pátio da escola conversando. Aí, o número 1 fala. Eu sou o menino mais corajoso desta rua. E o menino 2 fala. Que nada, eu é que sou. O 1 responde. Um dia, eu vi uma aranha gigante sobre a minha cama e nem me assustei. O 2 fala. Só isso? Outro dia, um ladrão foi roubar o celular da minha mãe e eu pisei no pé dele e fugimos dali correndo. Letra A. O que é indicado entre parênteses? Entre parênteses, está falando aí dos personagens da encenação teatral. Então, meninos e meninas estão conversando no pátio. Então, são os personagens dessa ação, dessa apresentação teatral. Letra B. O que os números 1 e 2 indicam? Indicam a fala de cada personagem. Por que o título do texto é Aprendizes de Pinóquio? Porque eles estão imitando o personagem Pinóquio, porque eles estão inventando histórias. Histórias para impressionar, para mostrar quem é o mais corajoso. E essas histórias não são verdadeiras. Por isso que o nome é Aprendizes de Pinóquio. Vou aumentar um pouco mais essa letra. Isso. Assinale com o X a história que lhe pareceu mais mentirosa. Eu. Eu. Acho que é essa aqui. Eu, professora Milka. A história é sobre fugir da barriga de uma baleia. Certo? Mas, você aí em casa vai marcar a que você achou mais interessante. Tá bom? Em sua opinião, por que as histórias contadas por essas crianças são tão violentas? Porque eles querem mostrar que são corajosos, né? Corajosos. Então, por isso, eles inventam histórias, assim, assustadoras, né? Que precisam de coragem. Que mostram medo. Certo? Aqui, a respostinha tá aqui. Não precisa copiar, não. Tá bom? Releia esse trecho e responda. Um dia na praia, eu nadei tanto, mas tanto, que quando percebi, estava em alto mar. Lá, uma baleia me engoliu. Até parece. Como você saiu da barriga dela? Fiz cócegas lá dentro e ela me espirrou. Juro, minha mãe viu tudo. Ela pode contar pra vocês. Atitude. Você não precisa ter atitudes agressivas para ser uma pessoa corajosa. Ajudar um colega em um momento difícil, assumir a responsabilidade por algo errado que você fez, aceitar novos desafios e experiências, são provas de que você é muito corajoso. Certo? Então, não precisa se colocar aí em situações violentas, nem perigosas, para mostrar a sua coragem. Letra A. Por que as crianças ficam em silêncio após o menino contar a sua história? Porque a mentira foi tão grande, que eles ficaram impressionados de onde tirou tamanha mentira. Certo? Por que o menino completa a sua frase dizendo, sua mãe viu tudo o que pode contar a história para os colegas? Porque ele acha que, dizendo que a mãe viu, eles vão acreditar na mentira deles, certo? Eles percebem, então, que os colegas não acreditaram na história que ele contou. E quando ele fala que a mãe viu, eles acham que vai convencê-los que a história é verdadeira. Eu nunca fui a um teatro. Eu, professora Milka, teatro mesmo, assim, não. Já fiz teatros na escola, né? Já presenciei teatros em escolas, mas ir a um teatro mesmo, eu nunca fui. Mas, se vocês foram, essa resposta aqui é uma resposta de vocês, tá bom? Então, o teatro é um local onde você vai para assistir apresentações. Pode ser espetáculos infantis, fantoches, né? Contações de histórias, tá? Então, é muito interessante esse tipo de apresentação, porque ela inspira, né? Ela te causa curiosidade, ela desperta para a leitura, tá? É muito interessante. Eu tenho muita vontade de ir a um teatro de verdade, sabe? Esses teatros que a gente vê na televisão, eu tenho muita vontade. Mas eu nunca participei, tá? Não vou mentir para vocês, nunca fui de verdade a um teatro. Mas já assisti várias apresentações de fantoches, de peças, de infantis, de, né? Várias apresentações, assim, artísticas. Mas nunca fui especificamente a um teatro, tá bom? Se você foi, me conte como foi sua experiência. Bom, hoje a gente vai fazer só até aqui para a gente não misturar, né, os assuntos, tá? Um beijinho para vocês, boa tarde e boa atividade, viu? Tchau, tchau!